Bom dia pessoal, hoje nós vai começar a coleta da Pocan Aí nós vai começar a apanhar a coleta Bom dia, vamos lá Eu vou fazer uma paleta Agora eu vou fazer uma paleta Estou até treinada já. Vou puxar rapidinho, rapidinho acho que não está boa eu faço isso aqui, pula para as latas. É tudo manual. 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 É tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está cheinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, hein? Docinha Tinha até preso Vai me soldar a bolsa Tanto tá doce É bom, hein? Pra quem gosta Passar ele Pega a escada ali, pessoal Pegar a escada ali Subir lá em cima O pé já tá alto Vocês podem ver O pé já tá alto e não tem como Ficar apoiando Se baixinho Aí eu tenho que ir Na minha escada agora Aí eu tenho que ir Parece que mais você põe no pé, mais vai aparecendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se estiver boa Se estiver boa Se estiver boa, pode apoiar tudo É assim Se estiver boa É madura Mas enfim, está com burro Tá Estou gostando Desculpa E aí Aqui só também dá fruta, ó, que tá no meio, ó Tá vendo, ó? Coisa mais linda do mundo, ó Com a escada do lado de lá Aqui vai ficar na cozinha 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 Ó, a gente quer? Tá na aí, ó Vamos lá. 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 Vamos lá.